Ela pediu pra que visse o tártaro porque a cachorra não deixa abrir a boca dela Realmente ela é esquisitinha, a gente vai mexer aqui ó Ela tenta dar umas fumaças Mas ó, a dedição dela com uma cachorra de 11 anos Tá um espetáculo, tá nascendo um pouquinho de tártaro Mas esse daqui dá pra tirar com escovação quinzenal Não pode ser manal Tá, então hoje Não vamos fazer porque é a primeira vez que ela vem Pra não traumatizar ela e ela não gosta que mexa na boca E eu tô mexendo, entendeu? Então, não é pra morder o tio Não é pra morder o tio Não é pra morder o tio Não é, não é, não é pra morder Deixa eu tirar o pelo daqui Tá? Então hoje a gente não mexe, mexe no próximo banho O importante é não traumatizar o cachorro Então ele chegou no pet shop, o dono pode pedir ó Quero que escova Ela me permitiu eu colocar a mão na boca Não é porque ela me permitiu colocar a mão na boca Hoje que eu vou fazer o procedimento Então no próximo banho ela vai me permitir com muito mais sensibilidade Eu mexer na boca dela Aí sim eu posso fazer uma escovação Então respeitar o animal Em primeiro lugar Lanza Especialista Pet Coach Pra você no canal do youtube.com.br Barra de Mar Lanza E aí E aí